Para iniciar a comparação, o LG K61 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A51 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K61 tem tela Full Vision de 6,5 polegadas, o HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A51, também temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, mas com sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do K61, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48,8,5 e2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A51 traz a câmera principal quádrupla de 48, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K61 foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A51 veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o K61 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o A51 conta também com bateria 4.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K61 são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do A51 são a TV digital, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.